O vídeo mostra o momento em que Dona Elvira Rodrigues, de 82 anos, deixa o Hospital São Vicente, onde ficou internada por quase duas semanas, por conta da Covid-19. Eu liguei pra mim e pra meus filhos também, né? Pra todo mundo, né? A família, assim como a própria Dona Elvira, considera ter vencido a Covid-19 um verdadeiro milagre. Isso porque a idosa, de 82 anos de idade, tem alguns problemas de saúde. Um milagre muito grande. Doze dias ela passou internada e dez dias nós vinha batalhando com ela, pelejando. Ela sempre morrecida, morrecida, mas sempre na meditação. A família segue em isolamento domiciliar como medida de prevenção. Os cuidados foram redobrados porque, além de Dona Elvira, o filho dela, a Nora e duas netas contraíram a doença. Graças a Deus, pegou e fomos curados. Em Guatu, de acordo com a Secretaria da Saúde, das 298 pessoas confirmadas com Covid-19, 138 já tiveram cura. Dona Elvira destaca a importância de seguir as orientações para evitar a transmissão e o contágio da doença. Todo mundo fica em casa de máscara, não saia, porque tem gente que não liga, né? Ela tem gente que ia ver. A CIDADE NO BRASIL